Alô você, amigo, amiga em xadrista, tudo bem? Aqui, mestre Gerson Pérez falando com o Clube Xadrez Online. Você já parou para pensar que tem sempre alguma coisa impedindo você de melhorar no xadrez? E você já descobriu o que é? Não descobriu? Olha, pode ser algo relacionado à técnica. Bom, talvez seja a força prática ou então até o extra-tabuleiro. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, roda a vinheta aí, vamos com tudo rumo à excelência no xadrez. E é isto mesmo, sempre tem alguém dizendo o seguinte, olha, eu tracei metas, tracei objetivos, seja para melhorar o meu rating, seja para ganhar determinado campeonato, seja para jogar melhor mesmo, para entender mais profundamente o xadrez e esbarro sempre em alguma coisa que me impede de chegar onde eu quero. Mas você já se perguntou o que exatamente é? Vamos tentar colocar aqui algumas dessas questões que podem estar impedindo você de atingir as suas metas? Então vamos lá. O que te impede de melhorar no xadrez? Eu coloquei algumas coisas. Pode ser algo relacionado à técnica. Abertura? Puxa, professor, mas o meu repertório de aberturas não está muito legal. Pode ser de brancas, pode ser de pretas, pode ser que o seu estilo de jogo com o repertório que você está ajudando não está encaixando. Pode ser na tática. Ataque e defesa? Você às vezes está perdendo material por qual motivo? Está deixando de ganhar material do adversário? Baseado em quê? Onde é que será que está tendo problema? Coordenação de peças? Visualização de tabuleiro? Às vezes algo relacionado a... Ali até um cálculo simples mesmo, de curto prazo. E a estratégia? Fazer aquelas manobras? Às vezes um cavalinho que atravessa todo o tabuleiro para chegar a determinado ponto? Uma luta por uma coluna? Você antecipa aquela luta pela coluna e de repente consegue atingir uma sétima fileira? Será que na estratégia você está sendo eficiente ou está tendo dificuldade? E o final? E o final? Técnica de final? Ou seja, converter aquelas posições que estão melhores e tentar salvar as posições que estão inferiores e aquelas que estão iguais, né? Quem sabe até ganhar aquelas posições. Meio jogo, fazer um mapeamento, uma leitura da posição, entendendo ali, em meio àquele monte de peça, o que é necessário fazer. E análise com foco no cálculo. Análise parte avaliativa. E o cálculo, ou seja, o concreto. Cálculo de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Será que nestes itens aí, que fazem parte do nosso método aqui dos seis pilares, você está pecando em algum deles? Tá? Então, esta é uma possibilidade de você não ter atingido os seus objetivos ainda que você traçou. A técnica. Mas, além da técnica, nós temos a força prática. E há vários ritmos. No pensado, rápido, o blitz. Isso colocando só sobre o ponto de vista da divisão que faz a Federação Internacional de Xadrez, a FIDE. Até dez minutos, o blitz. De 11 a 59, o rápido. E de 60, pra frente, o pensado. Tem jogador que é muito bom de blitz, mas vai jogar o pensado, não é tão eficiente. Há outros que são muito bons do xadrez pensado. Ou seja, o xadrez clássico, aquele de uma hora ali pra frente. Mas, de repente, quando o tempo começa a diminuir, que ele se sente ali pressionado a encontrar uma jogada boa numa quantidade menor de tempo, ele tem dificuldade. Então, pode ser que o equilíbrio necessário entre esses tempos, quando você vai jogar, então, seja um problema. A relação com o tempo. Ou seja, não é só eficiência no tabuleiro. Tem que ser também eficiente, tem que conseguir equilibrar o tempo. Achar uma jogada boa dentro de um determinado limite de tempo. Força prática. E agora, nós temos aí algo relacionado ao extra-tabuleiro. Pois é, tem coisa que é do extra-tabuleiro. É, o extra-tabuleiro, o que seria, professor? Professor, nervosismo. Tem gente que, na hora que vai jogar, puxa vida, não consegue jogar de jeito nenhum. Fica nervoso. Tem técnica boa. Tem até força prática legal. Mas, quando vai jogar, às vezes o adversário com um rating maior. Quando está ali na mesa 1, na mesa 2, acontece algum problema que faz com que ele não consiga render aquilo que seria o esperado dele. Ansiedade. Tem jogador que não consegue dormir no dia anterior a uma partida importante. Como é que vai conseguir jogar bem no outro dia? Resiliência, isso pode ser de uma rodada para outra. Você perdeu uma partida e tem que estar inteiro na outra. E aí você está ali desmontado. A resiliência é como se fosse uma laranja chupada que tivesse a capacidade de virar laranja de novo. É. Então, pode ser que o problema seja na resiliência. Até dentro de uma maior partida, você está com a iniciativa, está atacando, de repente é um ataque. E aí é hora de fazer a defesa. E há muitos jogadores que não têm essa força mental para poder jogar adequadamente, corretamente, nessas posições onde ele estava superior, errou e aí a coisa ali inverteu. Foco, atenção. De repente a pessoa está ali olhando o tabuleiro, mas está pensando nas coisas do trabalho, está pensando nas coisas de casa. Ou seja, o tempo que ele está ali gastando para encontrar uma jogada não é todo voltado ao tabuleiro. Uma parte desse tempo está sendo gasta pensando em coisas que naquele momento não deveriam ser colocadas. Mindset. Mindset. Mindset é mentalidade. Então, tem mentalidade fixa, tem mentalidade de crescimento. Então, tem gente que já chega para jogar. Ah, esse adversário, ele é o campeão estadual, é o campeão nacional, ele ganhou determinado torneio. Com esse eu não consigo, não. Ele vai me ganhar. Já chega derrotado. Mindset. Memorização, como um xadrez, especialmente na fase de abertura, tem uma quantidade muito grande de conteúdo. Muitos dos nossos alunos aqui, eles falam exatamente isso. Professor, é muito difícil para mim guardar essa quantidade de coisa. Primeiro que quando a gente aprende, não precisa estar ligado a essa questão de, por exemplo, se estudou uma abertura, guardou ali 15 lances. Quando a gente aprende mesmo, quando a gente estuda por conceito, através das ideias, um lance se conecta com o outro. Então, não é uma questão de você decorar sequência de lances. Isso não funciona. Funciona é você entender as posições. Eu coloquei só algumas coisas aí. Então, isso aí é uma sessão, uma série que nós vamos fazer aqui no canal do Clube Xadrez Online, onde as pessoas vão trazer para a gente essas dificuldades. Pode ser pelo nosso WhatsApp aí do Clube Xadrez Online, ou pode ser aí mesmo, embaixo, nos comentários. Você coloca a sua dificuldade. Eu expus algumas aí. Você pode acrescentar outras. Ou dentro destas que eu coloquei, você pode ser um pouco mais específico. Então, pode mandar ali para o nosso WhatsApp. A sua dúvida é que nós estamos juntando isso aqui que eu estou fazendo no vídeo. Eu já mandei para as nossas redes sociais, para os nossos alunos. As pessoas que estão em contato com o Clube Xadrez Online, eles já tiveram também contato com estas perguntas que eu estou fazendo aqui. E aí, nós já temos uma grande quantidade já de questões. Nós estamos juntando estas perguntas e aí nós nem vamos colocar o nome, não. Ou seja, só vamos falar do milagre. Nem vamos falar do santo. Então, pode mandar a sua mensagem que nós não vamos colocar o nome, ele não tem problema. Pode colocar a sua dúvida que a gente só vai falar do tema, do assunto. Como é que você vai superar aquela dificuldade que você está tendo. Então, esta série aqui do Clube Xadrez Online vai falar disso. O que te impede de melhorar no xadrez, tá bom? Se você considerou esse vídeo importante, interessante, o YouTube, ele trabalha com o coritmo. Ou seja, se você compartilhar esse vídeo, se você ativar o sininho, se inscrever no canal, ele vai considerar este conteúdo relevante e vai fazer com que mais pessoas venham até o Clube Xadrez Online para assistir os nossos vídeos. São quase 1.200 vídeos já totalmente gratuitos. Inclusive, a gente nem monetiza o canal para não ficar aquelas propagandas ali incomodando os nossos enxadristas. A gente apenas quer espalhar mesmo conhecimento, tá bom? Então, se você gostou desse conteúdo, compartilha e se tem alguma dúvida aí que você acha que está dificultando o seu desenvolvimento, é hora de mandar aqui para a gente que pode se transformar num vídeo aqui do canal. Abração! Vamos em frente, então. Cada dia ser melhor que o outro. Hoje estamos sendo melhores do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Depois da manhã, melhor do que amanhã. E de repente, lá na frente, você vai poder olhar para trás e vai ver que nessa caminhada conseguiu evoluir bastante. Abração! Até nosso próximo vídeo. Valeu!